Deus criou o homem, e o homem criou os muros. Cercou as casas e as varandas pelos quatro cantos do mundo. Cercou o tempo, o passado, o presente e o futuro. Cercou o espaço, os sonhos, a mente e os pássaros. Cercou a árvore que nos dá o fruto, a sombra e a penumbra. Cercou as matas, arou a terra, plantou o trigo e cercou o pão. Foi preciso cercar outro homem. Pô mano, como você me faz falta, o seu sofrimento me dói na alma. É, amanhã se pá, vou te visitar, matar a saudade, ver como cê tá. Esses dias atrás de pião no rolê, tocou o som do B.I.D. Lembrei de você, é desse jeito a vida, é cheia de surpresas. Um dia só alegria, o outro só tristeza. Sei que pensamento cê tá aqui, do lado esquerdo do peito cê mora aqui. O episódio que vi é triste e deprimente, mas a pior prisão é a da mente. Vi uma par de diazinha carregando sacolas, as crianças eufóricas. Já não vi a hora, a esperança da grávida em ver o seu amor. Em cada rosto, uma história de tristeza e dor. Lá pras oito e pouco, liberado o portão. Sensação é de alívio, mó emoção. Atire a pedra, quem nunca errou? São lições que a vida me ensinou. Salve, salve, bad. Como vai? Tá firmão? Prazer em te ver, ó. Tó satisfação. Satisfação, não é toda minha, eu tô firmeza total. Antes que eu me esqueça, tem o salve do pessoal. Da mãe, do pai, da Nigella e das crianças. Do Jero, do Jonathan, da Deck, da Adriana. O Rian nasceu, falei pra si, é sua cara. A ele me fez três anos, tal malgata. O seu outro eu não conheço. Não temos notícia, a separação é complicada. E só malícia, acredito que o revés lê. Silva, direção, te dê experiência pra ter os pés no chão. Apesar dos muros, tamo junto. Não esquecemos de você, um só segundo. Em minhas orações lembro de um por um. Leio com fervor o Salmo 91. Porque a tendência é piorar, é igual uma bola de neve. A bruxa tá solta, morre até quem não deve. Teve uma par de chapéu, que morreu sem saber. Que o crime é sem futuro, a cara é viver. Dinheiro é bom, quem não quer ser bacana. A gente só se arrepende, quando vai engana. Hoje sei o que eu quero, só quero viver. Sofrer ninguém quer, mas te faz aprender. Nem parece obede, mas são sete de janela. Esse tempo perdido não se recupera. Aqui é fúnebre, hostil. Lembro o sepulcro. Quando bate a tranca, me sinto um defunto. Cheguei no vão, hoje tenho 27. Christian de Sousa, Augusto, vulgo afro-ex. A família sofre muito, ou até umas horas. Meus filhos precisam de mim. Lá fora, olho no espelho. Vejo cabelos brancos, meus dentes tão caindo. Tô vegetando, hoje tô aqui. Amanhã, posse de bonde, Sorocaba e Perol. Bernardes, Vences longe. Apenas mais um preto, latino-americano. Só um número do sistema desumano. A TV me obrigou a ser bem-sucedido. O sonho de todo pobre é ser rico, uma pá de adjetivo. Pesa na balança, saudade, descaso. Tristeza, lembrança, vira e mexe, vem na mente. Tudo que fiz, tirei mó chifra, mas sou infeliz. Mais que nada não se abala, chega de lamento. Confia em Deus, dê tempo ao tempo. A família tá na fé, esperando a sua volta. Pô, mano, cê faz mó falta. A família tá na fé, esperando a sua volta. A família tá na fé, esperando a sua volta. A família tá na fé, esperando a sua volta. A família tá na fé, esperando a sua volta. A família tá na fé, esperando a sua volta. A família tá na fé, esperando a sua volta. O que é isso?